Olá pessoal, tudo bom? Gente, o meu canal tá completando 100 mil inscritos e como eu havia prometido para vocês, eu vim aqui contar um pouco da minha história, de como me tornei em Cegonha. Gente, a minha história começa antes mesmo de existir Bebê Reborn, na verdade ela começou antes mesmo de eu existir. Calma, peraí, eu explico. É o seguinte, o meu pai tinha o sonho de ter uma filha artista e antes mesmo de eu nascer ele já pedia para Deus que ele queria ter uma filha artista e acabou acontecendo. Desde pequena eu já tinha essa predisposição para artes, eu já gostava de pintar, já gostava de esculpir e aos pouquinhos eu fui aprendendo. Eu tive um tio, um tio avô que me ajudou bastante a aprender algumas coisas, mas eu sempre fui bastante autodidata. Só que assim, além da arte eu também tinha uma grande paixão que eram as bonecas. Eu sempre gostei muito de bonecas, principalmente as bonecas bebês. E aí, só que naquela época não existia Bebê Reborn, não existia Bebês Realistas. Ah sim gente, esqueci de dizer, para o vídeo não ficar chato sem nenhum Bebê Reborn, eu trouxe a Sofia para me fazer companhia. Esqueci de falar, então a Sofia está aqui me fazendo companhia para vocês não ficarem sem ver nenhum Bebê Reborn. Então, continuando. Aí gente, na época não tinha esse tipo de coisa e a minha mãe tinha umas revistas americanas que tinham alguns bebês de porcelana, eles eram mais realistas que eu conhecia, mas não era tão simples conseguir um, porque era importado e não era tão simples fazer importação como hoje a gente consegue com um pouco mais de facilidade. E aí gente, eu fui crescendo e eu lembro que começou a aparecer uns bebezinhos nos shoppings, que, no shopping melhor dizendo, que vocês conhecem bem, que são as tals da, as adoras doll e não, esses bebês não são Bebês Reborn, porém na época era a única coisa que tinha e eu lembro que os meus pais não tinham condições de comprar, então muitas vezes eu entrava nas lojas para pegar um pouco no colo, para ver como é que era e eu ficava assim, sonhando, sonhando, né, em ter um e eu não tinha condições. E aí gente, depois que eu comecei a namorar meu esposo, ele me deu uma de presente, eu não trouxe aqui para vocês verem, mas ela está bem conservadinha e... E aí gente, eu comecei a me apaixonar por esse tipo de arte, só que eu não sabia ainda que existia um Bebês Reborn. E aí depois de casada, mais ou menos em 2008, foi quando pesquisando na internet, eu descobri a existência dos Bebês Reborn e eu lembro que eu falei, Ah, eu preciso confeccionar a minha, né, o meu, tanto faz. E aí, só que não existia no Brasil, ninguém conhecia, não tinha material, não tinha lugar nenhum. E só existia nos Estados Unidos mesmo. E aí, só que o meu esposo, eu já tinha algumas manhas, assim, para trazer algumas coisas e ele conseguiu trazer para mim um kit de... Para eu iniciar. E não tinha, assim, cursos, essas coisas, não tinha. Se tinha, era muito pouco. Então eu trouxe meu kit, meu primeiro kit, e eu comecei a testar, né, por tentativa e erro, assistindo vídeos e procurando vídeos americanos e fui aprendendo aos pouquinhos as técnicas. Só que assim, gente, no começo, eu não fazia para vender. Era um hobby meu. E, ao contrário de alguns artistas, sem desmerecê-los, né, eu comecei a trabalhar, na verdade, eu comecei a confeccionar Bebê Reborn por motivo de hobby mesmo, por paixão. Não era, assim, para ganhar dinheiro, como quando começou a dar esse boom de Bebê Reborn, muita gente foi atrás para fazer curso, para aprender. Não que isso tenha nenhum problema, tá super normal. Só que no meu caso, começou diferente, né, começou por uma paixão e isso daí foi crescendo. Só que eu não vendia, não tinha essa intenção. Na verdade, cheguei até a tentar e, na época, não tinha mercado aqui no Brasil. Ninguém conhecia. Aí, o tempo foi passando e eu fiz alguns kits para mim. Não era tão simples, né, porque tinha que importar e não era barato e tal. Mas, é, fui aprendendo aos poucos e depois de um tempo eu acabei meio que deixando de lado. Mas, gente, era um sonho meu ganhar dinheiro e trabalhar nessa área. Eu sempre quis, mas, é, não tinha tido uma oportunidade. Até que, há cinco anos atrás, aconteceu uma situação e eu precisava trabalhar, precisava arranjar um trabalho. E eu lembro que eu não queria um trabalho que me atrapalhasse no meu dia a dia, assim, como mãe. Porque eu sou mãe de duas meninas, na época eu só tinha uma. E eu queria, é, esse tipo de trabalho, assim, mais simples, que eu tivesse um horário mais flexível. E lembro que numa oração eu pedi pra Deus um trabalho que fosse compatível, né, com a maternidade e tudo mais. E passou mais ou menos um mês, eu lembro que eu precisei arranjar um dinheiro pra ajudar uma amiga. E eu coloquei um dos meus bebês pra vender num site de vendas online. E funcionou, vendeu, dentro de uma semana mais ou menos vendeu. Claro que eu coloquei um valor simbólico e tal. Mas, é, deu certo. E aí, a partir daí, as portas foram abertas e eu comecei a trabalhar com isso. Comecei a vender. E começou a crescer, gente. Começou a dar certo e tal. E foi, assim, uma grande alegria porque era uma paixão, era um sonho. Vocês sabem, vocês têm acompanhado aí no meu canal. Já há vários anos, a maioria de vocês, vocês sabem como é que tem sido a minha caminhada. Que tem crescido muito e aos poucos também fui aperfeiçoando as minhas técnicas e tudo mais. E aí, gente, vocês devem estar curiosos como é que eu comecei a trabalhar com bebês de silicone sólido. Eu não faço só bebês de silicone sólido, eu também faço bebês de vinil, que foi o que eu comecei. E eu comecei com um bebê de silicone sólido há uns três anos atrás, três anos e pouco. Eu não vou lembrar exatamente as datas, gente. Mas teve um boom aí de bebês de born, que vocês sabem, que começou a ter em tudo quanto é lugar. Inclusive, começou a ter muita falsificação, bebês vindo da China. E aquele conceito de bonecas realistas foi meio que perdido. Então, começou a ficar bem difícil de trabalhar. E foi aí que eu entrei com essa arte de silicone, gente. Foi uma longa jornada, onde teve muitos acertos e erros. Também foi a mesma coisa, no Brasil não tinha. E eu tive que começar do zero, mas isso já é uma outra história. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho da minha história, tenham gostado, gente. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso estar postando mais pra vocês. Falando mais um pouquinho, mais curiosidades de como é ser artista reborn. Gente, tem momentos muito legais, é um trabalho ótimo. Também não é fácil, né? Porque a gente tá... É muita responsabilidade, mas é super gratificante. Então, gente, espero que a minha história sirva de motivação, sirva de motivação pra vocês. Nunca desistam, porque mesmo que a gente não tenha condições, às vezes, de realizar o nosso sonho, a gente pode correr atrás. E no futuro tudo pode ser possível, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Acompanhe aí no meu canal. Deixe seu like pra tá me ajudando, né? E é isso. Tchau, tchau.